Esse peixe assassino é muito mais mortal do que parece. A moreia se assemelha muito a uma cobra, no entanto são peixes pertencentes à mesma família que as enguias. Apesar de não parecer tão perigosa, a moreia tem uma mordida muito dolorosa e venenosa que pode matar uma pessoa. Geralmente elas não são agressivas e só atacam ao se sentirem ameaçadas. O peixe pedra pode parecer inofensivo, mas acreditem, ele é muito perigoso. O veneno desse animal se concentra em seus 13 espinhos dorsais e sua picada causa muita dor aguda, vômito, diarreia, paralisia, inchaço e dificuldade em respirar. Em maiores doses, se a pessoa não receber o tratamento adequado a tempo, pode levar à morte. A probabilidade de alguém ser picado por ele é enorme, pois esses peixes estão sempre camuflados nos oceanos por serem muito parecidos com pedras. Candiru é um peixe parasitário, também reconhecido como o peixe vampiro, encontrado nos rios do Brasil, Peru e Bolívia. Esse peixe assusta muitas pessoas, porque ele supostamente é capaz de entrar na ureta humana e causar grandes danos. Aliás, depois de entrar no corpo de alguém, a espécie só pode ser removida por meio de cirurgia. Segundo especialistas, esses peixes são atraídos pelo xixi de banhistas nus. O peixe bruxa é um animal que se parece com uma enguia. É muito famoso por sufocar seus inimigos com uma meleca gosmenta conhecida como slime. O animal consegue asfixiar até os tubarões que forem tolos o suficiente para tentar atacá-lo. Quando o peixe bruxa é mordido por um predador, suas minúsculas glândulas atacam instantaneamente e liberam uma gosma como esta. Esse peixe pode chegar a 1 metro de comprimento e habita águas profundas dos oceanos Atlântico e Pacífico. A piranha é o peixe mais temido do mundo devido aos seus ferozes dentes afiados. Esses peixes são encontrados principalmente nas águas doces dos rios da América do Sul e podem aplicar uma força de mordida até 30 vezes maior do que o peso do próprio corpo. As piranhas tendem a viajar em grupos e os ataques de emboscada podem fazer com que até baleias e outros peixes mortais sejam mortos em questão de segundos. Então, nem imagine o que ela pode fazer com apenas uma pessoa. Visualmente, a lampreia é um dos animais mais bizarros dos rios. Tem uma boca gigantesca que age como uma ventosa com um monte de dentes cortantes. Em ação, ela gruda a boca em uma presa e simplesmente suga partes do corpo da vítima. O peixe não costuma atacar humanos, mas é melhor manter distância. Esse peixe mede aproximadamente 30 centímetros de comprimento e vive na costa do Pacífico Norte do continente americano. O que chama atenção nessa criatura é a sua mandíbula colorida que se abre cheia de dentes afiados. Quem ousar passar próximo do território do peixe sarcástico será desafiado ou atacado por ele, independentemente do tamanho que possui. Esse pequeno tubarão não parece fornecer perigo nenhum, mas saiba que tamanho não significa nada. Essas estranhas criaturas usam seus dentes bem afiados para se alimentar de grandes animais, e são até mesmo conhecidas por motiscar pedaços de carne humana. O tubarão charuto vive em águas tropicais e subtropicais oceânicas do mundo, e embora estejam amplamente distribuídos por todo o mundo, pouco se sabe sobre eles. A orca pode chegar a 10 metros de comprimento e atingir 10 toneladas. Apesar de ser conhecida como baleia, a orca na verdade faz parte da família dos golfinhos, e podem ser encontradas em oceanos de quase todo o mundo. Seu tamanho e o fato de possuírem dentes os torna mais perigosa, por isso é indicado manter o máximo de distância possível desses animais. Apesar de parecerem fofos, os golfinhos roases podem ser bem perigosos quando querem. Para você ter uma ideia, um grupo de golfinhos pode acabar com tubarões em segundos usando seu focinho. Também já foram relatados casos de pessoas sendo puxadas para o fundo da água, tendo seus ossos quebrados por mordidas e sofrendo escoriações na pele e outros ferimentos durante interações de contato direto com eles. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima! Tchau!